Mas eu quero começar o Cidade Alerta Minas com imagens de hoje de manhã lá em Itajubá, olha aí, primeiras horas do dia, polícia militar, polícia civil, numa operação conjunta de combate à criminalidade. Olha os alvos, olha só, cães farejadores, a polícia chegando nos alvos, avaliando a situação, aí teve gente presa, hein? É a operação Checkmate que o Vinícius Ramos vai chegar ao vivo para trazer as informações para a gente. Boa noite, Vinícius. Fala, Matheus, uma boa noite para você, para todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. Pois é, de fato, aí foi uma mega operação, uma mega ação que contou com vários policiais civis e militares. Dezenas de viaturas aí estiveram, percorreram ruas da cidade e também bairros ali de Itajubá. Batizada como Checkmate 2, a operação terminou com oito pessoas presas, todas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas na cidade. São sete homens e uma mulher, com idades entre 18 e 40 anos. Além disso, Matheus, doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Como você sabe, as polícias mineiras não fazem viagem em vão. No final, drogas, celulares, materiais aí para a preparação dessas drogas, balanças e um drone utilizado aí para o monitoramento de viaturas foram apreendidos. Além disso, 30 mil reais em dinheiro que seriam provenientes aí dessas vendas de drogas também foram tirados aí desses criminosos. Vamos então ouvir as polícias civil e militar de Minas Gerais. O material apreendido hoje, com tudo aquilo que foi arrecadado, vai ser feito agora a partir de análise desse material e a investigação vai continuar para o surgimento de novo mandado de busca ou mandado de prisões. O resultado dessa operação, integrada entre a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil de Minas Gerais, basicamente foram, nós tivemos aí, oito prisões, mais de 30 mil reais de procedência duvidosa apreendidos, um drone utilizado pelo tráfico, além de vasto material para dolagem de intorpecente, além das substâncias intorpecentes análogos à cocaína, grande quantidade de cocaína, maconha e crack. A operação Chequemate é uma rotina dessa integração entre Polícia Civil e Polícia Militar, onde as instituições realizarão outras operações para garantir e potencializar a segurança do cidadão da cidade de Itajubá. É justamente isso. Sempre que tem operação, eu faço questão de trazer aqui, faço questão de mostrar. Porque é uma maneira, sim, de mostrar, tanto para a bandidagem, quanto para a população que a polícia está trabalhando. A população tem a sensação de segurança, tem a sensação de tranquilidade em ver que a polícia está trabalhando para isso, e a bandidagem tem a sensação de temor. Fica com aquela sensação de medo, porque, opa, peraí, vão chegar na gente. Isso nos que já não chegaram, né? Já prenderam quatro hoje, pode ter certeza que conforme as operações forem sendo feitas, mais pessoas serão presas. É o que eu solicito sempre, não só em combate ao tráfico, mas essas guerras de gangues que têm acontecido, Três Corações, né? Sempre acontece. Eu solicito o quê? Vamos fazer operação. Levanta tudo, levanta os inquéritos policiais, solicita os mandados de prisão, junta todo mundo, chega lá e faz a limpa, faz a varredura, leva esse pessoal para a cadeia. A população trabalhadora agradece muito. A população trabalhadora agradece muito.